Este filme é baseado na história dos povos nativos de Taiwan. Muna, tenha calma. Um bom caçador espera pacientemente o momento certo. Muna, tenha calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Escuta, pai. Na noite passada, eu sonhei com um cervo de manchas brancas ao redor dos olhos. Os pássaros xin-xin estão cantando uma canção auspiciosa. Vá caçar o cervo do teu sonho. Cássio para o seu casamento. Escutem! Vamos dançar! Todos dançando! Venha dançar, meu punhado! Vamos todos! Vamos dançar! Este é meu filho, Munahudo, o guerreiro mais forte e valente do clã Megebo. Será um chefe como nunca houve gol. Foi muito sábio ao casar sua filha com ele. Dançam! Dançam! Vamos dançar! Brindemos a eles! Que todos sejam felizes! Olá, amigo! Que todos sejam felizes! Que todos sejam felizes! Assim vai ficar difícil. Olá, amigo. Muna. Se diga isso de todas... Vamos, vamos lá. Escute, rapaz. Não deve criar problemas aqui. Aquele mais alto é o Muna Rudo, do clã Megebo, de Dijaya. Vamos. 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 Vamos! Vieram até aqui trazendo apenas isso de carne para troca? Tem gente de toda que não tem vergonha nenhuma. É melhor nos dar a sua zona de caça. Monahudo, não seja tão orgulhoso. Eu não tenho medo de você. Monahudo, eu sou Temo Alice e vou cortar sua cabeça quando crescer. Temo Alice? Não vai ter oportunidade de crescer. Aquele é Temo Siri? Não, aquele é Temo Alice. Não, me refiro ao adulto. Alguém sem importância. Rápido, andem logo! Rápido! Rápido! Bosch! Evita! Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Corram! Rápido! Muna, ele é um dos nossos. O que vamos fazer? Ouça ninguém. Pode passar na minha frente, entendeu? Vem! Vem lá, Dai! Não. Vem. Ei, não, não. Vamos mais. Não, não. Será que não vai saber mais? É... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?